Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Fox Genoa Included, nosso desafio do 100k E eu estou pegando esses episódios na sequência, que talvez depois eu separe esses 3 episódios, esses 3 últimos episódios E transforme em um tutorial de foguetes, um mini tutorial de foguetes É só para o pessoal que vai pegar antes da DLC saber pelo menos como é que foi essa parte no jogo Talvez depois eu deixe esses 3 episódios separados Então por isso que no episódio passado eu fui um pouco mais técnico do que eu estava falando Foi mais específico, mas agora ainda tem que continuar, ainda que é a parte agora de continuar construindo os foguetes Está vendo? Duas antenas, uma já identificou Está vendo o que eu falei para vocês? Olha a outra ainda, olha a outra ainda vacilando Olha lá, identificou agora Você viu a diferença de tempo entre uma identificar e a outra? Com duas você dobra a sua chance Com uma só você tem uma chance em 200 Aqui você tem duas chances em 200 Então você dobra a sua chance de detectar o foguete Você tem que detectar o foguete até 40 segundos antes dele entrar Se passar disso o foguete volta quebrando as portas Então voltou o foguete, olha lá Ele vai ativar o vapor Entrou o vapor aqui Ele ativou as bombas As bombas começam a puxar Chegou o meu material de pesquisa E ele já começa a ser carregado outra vez E eu acho que vai ser o tempo certinho do próximo foguete É, vai ser mais ou menos isso Um ciclo para carregar esse aqui Um ciclo para carregar esse aqui Mais de um ciclo, são 900 kg Então é um ciclo e meio para carregar Porque são 90 pacotes de 1 kg Para dar 900 kg 90 pacotes de 1 kg dá um ciclo e meio Então é um ciclo e meio para carregar esse Um ciclo e meio para carregar esse E para o foguete ir e voltar são 3 ciclos Então o tempo é quase que perfeito aí De ida e volta dos foguetes nesse setup aqui Você só tem que ter água para carregar Você está sempre jogando fora 900 kg de vapor aí Se você quiser, você pode fazer um sistema Para pegar esse vapor de volta Mas você não consegue recuperar muita água não, tá? Já deixo o aviso aí para os desavisados aí É que não consegue recuperar muita água não Nessa brincadeira aqui Então não vale muito a pena Então agora vamos para a parte da indústria espacial O que é a indústria espacial? A indústria espacial foi um update que veio no jogo Depois da Rocket Upgrade Que inseriu os foguetes A indústria espacial, ela que inseriu Se eu não me engano O super resfriador, né? É, foi o super resfriador basicamente Isorresina, super resfriador Todo esse material que vem do espaço Para utilizar na... Eu tenho que fechar isso aqui que está gastando o meu... Agora que eu vi que está aberto aqui, ó Estou colocando fora aqui o meu oxigênio poluído Só para dar uma segurada aqui Para não vazar tudo de uma vez, ó E... Vou colocar até aqui, ó Para não vazar de uma vez Pronto A gente fecha tudo Enquanto é só para... Não perder o material Lembra que eu deixei esses dois transformadores aqui livre? Eu posso usar eles aqui agora Para trabalhar com a indústria espacial aqui Eu vou fazer... Eu não vou nem isolar Eu vou fazer com o bloco normal mesmo aqui Quatro de altura Vou pegar essa parte aqui Eu vou usar... Só aqui só, eu acho É, porque aqui eu vou descer mais, ó Os duplicantes vão trabalhar aqui dentro Eu vou deixar esse... Tapsalito aqui Que ele está me isolando aqui dentro Nada de rocha máfica Tem bastante aqui Certo? Onde está o foguete? Catarina Cápsula de comando Destino além do alcance Ai, fiz besteira Droga Tirei a... É a Catarina Que vem para esse aqui A Carolina Ela está na outra cápsula Fiz besteira Tirei ela direto Não era para ter tirado Espera ela voltar Ó Voltou Pior que eu acho que ela vai sair agora daqui, né? Eu tirei ela Olha lá, saiu Carolina e volta para cá Olha lá, ela saiu daqui Não, agora peraí Inverti A Catarina A Carolina eu tirei daqui, né? A Catarina entrou aqui Não mostra o duplicante que está, né? Só mostra o... Catarina Caroline, beleza Já já ela vem Eu só inverti os astronautas Só fiz besteira O que eu vou colocar aqui nessa área aqui? Vou fechar Não, aqui eu não vou fechar não Vou deixar assim Vou tirar esse material daqui E aqui dentro eu vou trabalhar com 4 de altura Não é 4 não Acho que é mais um pouco Vou ver aqui Estações Eu preciso do planetário virtual Quanto mais perto você construir o planetário virtual E a sua... Qual é o nome? Qual é o nome lá da... Forja 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 Que é refinar, ó A sua forja molecular Quanto mais próximo você construir ela dos foguetes É melhor Tá? Porque vai demorar menos tempo pra... Pra ser fabricada as coisas Acho que eu vou construir ela um pouco mais pra baixo Construir ela... Do quê? Tudo bem Aqui é muito gelada Forja molecular Fazer ela de aço Doze toneladas de aço Aqui eu vou deixar Um... Dois pra eu poder passar com escadas Assim, ó Assim Forja molecular Puxo aqui E o foguete saiu, hein? Deu barulho Olha lá, foi embora Ela já tá aqui? Já tá aqui A cápsula já tá no esquema Tá vendo? Esse é o esquema que eu falo pra vocês dos dois transformadores Viram? Olha a carga que tá nesse cabo aqui, ó 10k Tá nesse cabo aqui Pergunta se esse cabo quebrou Ou se ele sofreu algum dano Não Sofreu Tá tranquilo Isso aqui é o... O tubo de gás, né? É o tubo de gás que quebrou aqui, ó Tá vendo? O cabo tá normal 100% Porque o pulso é curto aqui E de qualquer maneira Se passar O transformador não consegue jogar mais de 2k Os dois transformadores Se você coloca aqui o transformador grande Você não consegue fazer isso Se você coloca o transformador grande já era Hum... Peraí Isso aqui gasta 1.600 Isso aqui gasta 240, né? Não, dá pra colocar no mesmo Então eu vou pegar um cabo daqui Ferro Pronto Isso aqui gasta 1.600 A estrutura que gasta mais... Mais no jogo É essa daqui Tá? É... O que que eu posso construir aqui atrás? Aqui eu posso construir ainda uma refinaria Pra eu fazer o loop Pra... A termita Tá? Então aqui eu ainda posso pôr uma refinaria ainda É claro que eu não vou conseguir trabalhar com as duas Então acho que o ideal mesmo seria eu cortar esse cabo aqui Testeira de novo Pra eu conseguir cavar essa parte superior Refinar Forja molecular aqui De aço E uma refinaria de metais De... Cerâmica Vou deixar Algum espaço Vou colocar aqui Eu consigo fazer o loop Entre as duas Tranquilamente A água eu consigo pegar daqui Essa água aqui ela tá... Tá numa temperatura bem ok Pra trabalhar com essa refinaria Então já tô me preparando já pro futuro aqui Então isso aqui é a indústria... Basicamente isso aqui é a indústria espacial Que é o planetário virtual E a forja molecular A forja molecular é o principal item da indústria espacial É ela que mexe com todo esse material mais raro que vem do espaço Pra poder fazer... As coisas endgame mesmo São o isolante O super resfriador Tá aqui ó A lista aqui ó Super resfriador, isolante, o viscogel e a termita Beleza? Vamos lá Vou puxar daqui o cabo de alta tensão Pra ligar esses dois aqui Pra gente não ficar se preocupando com A carga né Ela vai pegar direto da fonte Falta aqui Falta uma ponte Aí como a gente vai tomando conta do mapa aos poucos Tá pegando essa parte pra mim aqui agora Nem ia usar essa parte aqui Mas agora eu vou usar E depois eu vou escavando o resto aqui que falta né Pra pegar esse limo aqui ó Escavando de quatro em quatro aqui aos poucos Esse limo vai tudo lá pra baixo Vai tudo pra aquele esqueminha que eu fiz lá Um armazenamento infinito de limo né Aqui ó Então tem aqui já Ó tem 23 toneladas ó Mas aos poucos eles vêm trazendo pra cá E o limo cai aqui Esse daqui não consegue pegar o limo e colocar aqui dentro Mas aqui ele consegue Aí eu consigo fazer esse limo ficar virando aqui ó Temperatura tá ótima 31 graus Temperatura aqui em cima 31 também Perfeito pra criar o alface aí Ele aguenta até 62 se eu não me engano o alface 65 De 22 a 65 Então tá tudo ok aqui na minha plantação Tudo dentro do esperado Aqui como essa água aqui fica virando aqui dentro o tempo inteiro Então o que que eu vou fazer Eu vou construir Uma ponte Deixa eu ver Eu vou construir uma ponte Que ela vai dar A prioridade pra encher a refinaria De metais Eu vou aquecer essa água mesmo tá Então eu não tenho problema nenhum Olha já começou a pesquisa interstellar Tá trabalhando Então o que que eu vou usar aqui Eu vou usar uma ponte de líquido Que vai descer Que vai dar prioridade Pra baixo Certo E depois eu vou colocar uma ponte Pra cá Na verdade eu posso fazer o contrário Eu posso colocar Pra jogar essa água quente lá pra cima De volta primeiro Então isso aqui ficaria aqui Ficaria aqui E aí eu posso dar prioridade Pra isso aqui Legalzinho isso Prioridade aqui Pra encher essa refinaria E isso aqui pra voltar lá Só que vai fazer parar Pra não fazer parar Eu tenho que dar prioridade De cano aqui Pra eu dar prioridade De cano Eu tenho que colocar uma ponte Peraí que essa Aqui ó Fazer o seguinte Colocar outra ponte aqui Colocar outra ponte aqui Colocar o clears aqui Quebrar isso aqui Colocar uma ponte aqui Pra dar prioridade Pro cano Então quando quebrar essa ponte Ela vem aqui Vamos 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 Quem vai quebrar essa ponte Quebra a ponte Quebra a ponte gente Ah legal Não mandei quebrar Então ela vai aquecer Vai entrar aqui Tá Aqui só vai funcionar Depois que eu tiver Material Então super resfriador Eu vou fazer ilimitado Termita eu vou fazer ilimitado Também Depois quando chegar O primeiro nióbio né Já o visco não Isolante não Por enquanto Então Prioridade 9 aqui Que é 9 também Pra ele vir fazer a pesquisa Mais rápido né Pra ele pular outras coisas Mas eu acho que não tem mais nada Além de pesquisa Pra ele fazer Já tá rolando ali A pesquisa Apacial Interestelar Desculpa Cadê desconstruído aqui Beleza Agora eu conecto Isso aqui Aqui E eu puxo Essa prioridade Pra cá Desconecto Esse cano Daqui Perfeito O que que isso vai fazer Isso vai fazer Com que a água Flua pra cá Tá Quando Não tiver Mais como entrar A água Lá embaixo Na refinaria Essa água Vai ir pra essa ponte E vai voltar Pro loop Lá da base Lá Normal Tá Quando sair A água quente Daqui A prioridade Vai ser dela Tá E vai bloquear Essa ponte Aqui Então a água Vai ficar parada Aqui esperando Liberar toda a água E essa refinaria Vai soltar Tá Essa água Vai ser quente Então ela vai Entrar por aqui Se der pra ela Pingar aqui dentro Ela pinga aqui Se não Se não Ela volta Ela volta pro loop Normal E volta Esquentando os canos Esquentando o ambiente Tudo de volta Então ficou aqui Um loop Aqui que me dá Prioridade Sempre pra Refinaria Então a refinaria Sempre vai estar Com líquido E sempre a saída Dela vai estar Disponível Pra trabalhar Fazer um completo Vamos lá Os foguetes já estão Automáticos Já foi Tá voltando Já a segunda vez Tá Então ela vai voltar Com mais oito De pacote De banco de dados Né Vai voltar com mais oitenta E talvez com alguma relíquia E agora a gente começa A trabalhar O nosso foguete De Deixa eu copiar Essa Apesar que não adianta Eu copiar os pórticos Né Não adianta nada Eu copiar os pórticos Vou dar dois de espaço Igual eu fiz aqui A partir daqui Três Quarto Três Camáfica Tá certo Tá certo Bateu certinho Aqui Bateu certinho Pra eu poder Colocar a antena E o Bateu certinho No terceiro bloco Terceiro bloco Terceiro bloco Tá perfeito Aqui a gente pode Continuar Separando as linhas De 2K Pode voltar Com pacote de dados E provavelmente Uma relíquia Não Não voltou Com relíquia Quebrei a cara Mas somou ali Os pacotes de dados Né Ficou 50 10 Eles levaram Aqueles 30 Eu acho Tá faltando Pacote aqui Não tá Eita O que aconteceu Aqui O que foi isso Ah Caiu um Meteoro Aqui na diagonal Aqui Esse é o problema Esse é o problema Infelizmente A gente não consegue Controlar a volta Do foguete O ideal Seria que nós Pudéssemos pousar O foguete Quando quisesse E não Que fosse Tipo Se a gente Fasse Beleza O foguete Tá pronto Pra pousar Você quer pousar Quando Aí tipo Você pudesse Determinar Um momento Pro foguete Pousar Infelizmente Não dá Pra fazer Isso No jogo Nem mod Dá pra fazer Isso Porque o certo Tipo Fica em Órbita Né E quando Não tiver Com chuva De meteoros Pousa Né E evita Muita coisa Fazer isso Mas infelizmente Não tem isso Ok Vamos lá Continuando Então o nosso Próximo foguete Vai ser Opa Terminou a pesquisa Ainda achei Que ia dar tempo De terminar a pesquisa Ah Eu acho Que ele tá Com a prioridade Pera aí Então Pesquisa Muito alto Né Pesquisar É O que você tá Prontando Jefferson Prontando Mas Estranho Hein Jefferson Já era pra você ter Terminado Aí Ok Enquanto ele não faz Vamos liberando Espaço Lá A gente sabe Que o pórtico Vai ir aqui Né E esse pórtico Aqui a gente Precisa escavar No meio dele Pra poder Construir os outros Sobe uma escada Até aqui Mais ou menos Eles conseguem Alcançar Tudo isso aqui Com dois De distância Aqui Próximo pórtico Vai ser aqui Eu vou tirar Isto Ele fez a mesma coisa Que eu fiz Tá no outro Tô over Super over Inclusive eu devia Começar a preparar Já o monumento Porque eu tenho Muito aço Estou fabricando Muito aço Sem parar Já poderia ter Os monumentos Já na base Já cabem dois Monumentos Vai ficar bem legal Os monumentos Lá no meio É Se eu deixar Essa água Parada aqui Ela vai acabar Quebrando dentro Do cano Já tá Dez graus Já Eu ia colocar Alguma coisa Pra ser produzida Aqui Aço Tá muito longe Eu ia deixar Produzindo um pouco De tungstênia Que eu não tenho Quase nada Mas também Eu tenho duas toneladas Né Deixa É Faz aí Faz aí Esse tungstênia Que boa Tá preso Tá preso por quê? Maluco Vou deixar Esses dois livres Pra puxar Pra algum outro lugar Alguma coisa E Conecto aqui No mesmo esquemão Puxo aqui Sobe direto Passa por aqui E pega nessas duas portas O foguete Vai sair por aqui Então o caminho É sempre o mesmo Não tem erro Voltou o foguete Toca aqui Apacial Posso até fazer A parte da automação Que vai ser idêntica Podia até ter copiado Né Vai mudar o foguete Podia ter copiado Tudo Na verdade É que se eu Copiar tudo Ia acabar Trazendo foguete Junto Né Vem pra cá Vem pra cá Né Aqui Eu coloco A porta Assim Então Adiantando Enquanto ele vai fazer A pesquisa A gente vai adiantando A construção Tá vendo Tá vendo O que eu falei Tá vendo Caiu O regolito Aqui Aqui O regolito Aqui Aqui o foguete Não alcança Quando o foguete Entra de volta Ele não alcança Então Aqui acaba Ele não Fica sem escavar Né Então se você colocar Um robô minerador Você consegue resolver isso Mas é Ah Ficar no robô Com o recicador Assim O reto mesmo Era tipo Colocar um aqui De cabeça pra baixo Entendeu E aí o próprio vapor Que retorna Ia resfriar ele Então tipo Ele ia ficar resfriado Pelo vapor Tá Mas aí quando você Entra no foguete A petróleo Aí a temperatura Já é muito alta E aí já não dá mais Aí você precisa ter O nióbio Né Pra continuar trabalhando O nióbio E pra fazer a termita Né Estou trabalhando com isso aí Então é meio complicadinho Essa parte aí Do robô minerador Aqui em cima Tá tanto com mod Sem mod Não importa Ponte Onde que tá a pesquisa Pior não é nem isso Pior que é a pesquisa Do Caramba Ainda falta A pesquisa inteira Do hidrocarboneto Tá de sacanagem Né Tá de sacanagem Tá Eu vou deixar ele Terminar a pesquisa Do hidrocarboneto E vou ir construindo Aqui a parte do foguete Aqui beleza Já já eu volto Se não Vou ficar esperando Um ano aqui Falta muito tempo Pra ele fazer a pesquisa Aí que eu já venho Aí beleza Pronto O Jeffs terminou A pesquisa aqui É Ele não tava vindo pesquisar Porque a sub Tava em nove Do Do Telescópio Tá Então ele tava Preferindo vir No telescópio Não sei porquê Porque o telescópio Tava mais longe Talvez Tenha uma prioridade Oculta aí No telescópio Tá Porque normalmente Quando tem a mesma Subprioridade O duplicante Ele vai pra Pra que tá mais perto Porque a proximidade Tá ativada Então quando ele desce Aqui o correto Era ele descer Aqui pra pesquisar Mas eu aguardei Já aproveitei Logo pra pesquisar De uma vez Aqui ó A carga sólida Né Pode ver Que eu já pesquisei Ó Eu não Não usei Por esse motivo Que eu tô usando Os dois foguetes a vapor Tá Eu não vou usar A combustão De combustíveis sólidos Tá Não vou usar O motor auxiliar Tá Então já pulei direto Pra combustão De hidrocarbonetos E já vou poder usar Já a carga sólida Já pra ir buscar Já pra começar A buscar o fullereno Tá Então tipo Eu posso fazer Um foguete Já pra começar A ir buscar Fullereno E eu faço Mais uns dois Pra continuar As pesquisas Né Pra eu continuar Pesquisando O que tem Inclusive Deixa eu pôr Aqui pra A combustão Criogênica Agora é 800 Ó De pesquisa Que precisa Eu já tenho Disponível Eu já tenho Metade Já Já tenho Metade Depois tem Alguma zica Aqui Não Tá tudo certo Eu não entendo Por que os duplicantes Ficam esperando A porta fechar Não faz sentido Né O caminho tá livre Ele vai esperar Aqui também Em vez de descer Né Mas tudo bem Vamos julgar Os duplicantes Eu comecei A construir Essa parte Aqui Mas o meu Objetivo Mesmo É Começar A construção Do próximo Foguete Então vamos lá O próximo Foguete Ele vai ser A petróleo É Pra eu buscar O fullereno Deixa eu dar uma olhada Como é que tá O mapa estelar Aqui É Fullereno E isorresina Eu vou conseguir trazer Né Porque esse outro Aqui infelizmente Eu não consegui A porcaria Do Do Nióbio Nenhum Nenhum Desses dois Aqui Teve Nióbio Tá Esse aqui É um Asteróide Oleoso Então não vai ter Nióbio Esse aqui É um Asteróide Metálico Pode ser que ele tenha Nióbio Esse aqui Pode ser que ele tenha Nióbio Esse aqui é rochoso E esse aqui É um satélite Pode ser que ele tenha Nióbio Também Esse aqui Tá Esse rochoso Aqui não Então pode ter Nióbio aqui Pode ter Nióbio Aqui Nesse aqui Também pode ter Nióbio Mas aí já começa A ficar muito longe Mas fica muito longe Pra ficar indo e buscando A gente só precisa Do primeiro Nióbio Depois a gente consegue Transformar Todo Como é que é o nome Todo tungstênio Em Termita Né É Pelos cálculos Aqui Da calculadora De Foguetes Né A gente precisa De Pra carregar Dois módulos De De carga A gente precisa De 564 Quilos de petróleo E 564 Quilos de De oxilito Né Como oxilito Como Como combustível Como É Oxidante Né Então vamos lá A gente precisa De Um Tanque de oxidante Sólido Certo E um tanque De combustível Líquido Perfeito É Eu já puxei O cano do petróleo Aqui ó Esse cano aqui Traz petróleo Tá Só que daqui Pra cima Eu vou colocar Ele com Cerâmica Ele vai Encaixar Lá em cima Já de uma vez Se der Faltou um pouquinho De cerâmica Um pouquinho Só de cerâmica Então Peraí Deixa eu dar uma pausa Aqui É 564 564 Aqui Né Esse aqui Eu não preciso mudar A prioridade E esse aqui Eu vou colocar Prioridade 9 564 Que é 1 pra 1 A queima Tá Pra quem não sabe A queima é 1 pra 1 Então pra cada quilo De petróleo Queima 1 quilo De oxilito Então beleza Aqui os duplicantes Já vão vir fazer A entrega Já já Então não precisa Se preocupar Peraí Ele tá marcado Aqui como 2.700 Será que eles vão jogar Isso aqui dentro Ele já tava Marcado Pra essa prioridade Ah tá Eles não vão alcançar Porque tá ligado Aqui o cabo De automação E ele tá Ligado? Ligado Faltou aqui Ah tá Aqui tá identificando Tá identificando A chuva de meteoro Aí fica funcionando Ali Vamos ver agora Se apareceu aqui Agora eles alcançam Olha agora eles alcançam Aqui eles vão vir entregar Statísticas Mas eles vão entregar 270 mesmo? Sério? 2.700? Será que eles não arrumaram Isso ainda? Vai sair a DLC do jogo Eles não arrumaram A entrega do oxilito? Deixa eu ver Como é que tá Aqui minha produção De Cerâmica Tá produzindo aqui Sem parar Não vai ter cerâmica Beleza Pro 1 Como é que tá aqui embaixo? Bastante petróleo Já acumulado Tá congelando O petróleo aqui Mas depois ele vai derreter 25 toneladas De petróleo aqui 1 tonelada aqui 28 toneladas aqui Eita Tem petróleo pra caramba Beleza Lá pra cima E com isso aqui A gente consegue carregar Duas alas de carga Uma Duas Mais a cabine Bimba Beleza? Com isso aqui A gente já consegue chegar lá Só faltou 200 De cerâmica aqui Já tem Já produziu Já vai vir trazer Então aqui a gente já tem Nosso primeiro foguete Que vai buscar o fuleireno Pronto E a nossa área De produção De Tá aqui Só que pra produzir O super resfriador A gente precisa de Petróleo Engarrafado Não adianta Ter só o petróleo A gente precisa de Engarrafar um pouco Desse petróleo Então o que eu vou fazer Eu já vou colocar Aqui do lado Aqui Vou quebrar Mais ou menos Aqui Qual a temperatura Que tá aqui Eita Tá frio Quebrar aqui Certo? Vou abrir Uma área Mais ou menos Quatro Tá bom Mais ou menos Assim Pra isso aqui Tá Que eu vou trazer O petróleo Pra cá Então o petróleo Vai tá aqui Do lado Eles conseguem Pegar mais fácil Quanto mais você Facilitar Pros duplicantes É melhor Tá Então Esse petróleo Aqui Tá subindo Já Além desse petróleo Subindo Eu vou dividir Ele aqui Ele vai ajudar A esquentar Essa área Aqui também Trazer petróleo Acertei Pra Cá Ou pra cá É pra cá Prendeu né Claro Vou colocar aqui Pumbinha manual Cerâmica Cerâmica De preferência Já vai Já vai ficar Pronta Já eu consigo Usar Estou produzindo Cerâmica Já Vou colocar aqui A saída De líquido Limba E Um O que é que eu vou Deixar aqui embaixo Um sensor Hídrico Né Pra controlar A quantidade De Petróleo Aí Produziu Já Tudo vai Ficar Nessa altura Aqui Vou deixar Assim A altura Aqui Tá bom Tem água Aqui Isso aqui É petróleo Então vai ficar Mais baixo Abaixo né Começou a pesquisa Agora Dos 800 Tem o 462 Banco de dados Fora o que eles Trouxeram pra cá Pra dentro Tem 25 ainda Aqui que ele Tá usando Pra pesquisar E aqui Se carregou Certo 564 E 564 Quilos Tá Isso aqui Eu já posso começar E buscar Já Já posso começar E buscar Só que Essa automação Aqui Ela tem que Descer né Acho que De ferro Não dá Pra fazer Esse daqui Mais É aço Já Agora Vai derreter Pra ficar automático Tá Automático Isso aqui Então o nome Desse foguete Aqui é ES Saturno 15 Então Esse aqui É o ES Saturno 15 E aqui É o ES Saturno 15 Faltou alguma Coisa Aqui Espero que Não derreta Nenhum Desses cabos De ferro Aqui Brincando Com a sorte Aqui né Provavelmente Vai derreter Se derreter A gente conserta Já tá ligado Na energia Já tá tudo certo Os duplicantes Claro Jogaram o oxilito No chão ali Tem uma tonelada De oxilito No chão Aí que beleza Tá vendo Não consertaram Então os duplicantes Continuam trazendo O oxilito Pra cá E eles só colocam O que pediu aqui Mas o restante Cai no chão Já ficou claro Já né Aí ó Tanto de oxilito Que tá indo embora Aqui ó Uma tonelada E cacetada Eita Nós Viu Essa clay Viu Vamos lá Vai sair a DLC E os caras Não consertam isso Então vai ficar Verdadeiro Toda vez que estiver Abaixo de 100kg É verdadeiro E aí depois É falso Quando estiver Acima de 100kg Aí ele Para de pingar Aqui Isso eu já tô Preparando ali né Só que Esse foguete aqui Ele vai ser pilotado Por A Felipe Pimba 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 E Pimba Dá um chapéuzinho Para ele De astronauta E eu tô perdendo Mão de obra né Tem que começar A pegar mais duplicante A Felipe Designado Vamos mudar Aquela prioridade 10 aqui Para já Entregar o traje E tudo mais Vou entrar Nas prioridades Colocar o A Felipe Com prioridade Alta Em Ó Aqui Normal aqui Operar Muito alta Beleza Já deve ter entrado Já entrou Então O nosso destino Vai ser o primeiro Asteróide Para ir buscar O Fulereno Selecionar destino Aqui Porque o de lá Não tem nada Dei azar Não veio o Nióbio No primeiro E aqui a gente Começa a ir buscar O Fulereno Então Esse foguete Vai ficar só Indo buscar Fulereno Tá Esse foguete aqui O negócio dele É Fulereno Quem tá trazendo Traje Eu não tenho Traje Espera aí Que eu vou soltar Um aqui E aí eu produzo Depois Eu vou soltar Esse traje Alguém pega E leva lá E aí eu produzo Aqui mais Três Dez tá bom Mais dez Trajes Já levaram Em cima Tá trazendo O André Tá trazendo Colocou Prioridade Nove de volta Conecta o cabo Aqui Tudo pronto Destino Designado Tudo ok Foguete pronto O que que tá faltando Já ativou Ah tá Um alcançou aqui Isso aqui Pra finalizar Episódio No buscar O Fulereno E aqui eu já começo A preparar Os outros foguetes De pesquisa Que vão usar Petróleo Pra ir fazer As pesquisas Que a gente A gente precisa Continuar pesquisando Pra encontrar As outras coisas Que faltam Então tipo Fazer isso aqui Adianta bastante A parte da pesquisa Mas de qualquer maneira Eu preciso ir visitar Os outros planetas Pra ver Se eu preciso encontrar Nióbio ainda Então só encontrei O Fulereno E a Isorresina Então vou buscar O Fulereno E a Isorresina Agora E aí no próximo episódio A gente faz A configuração Da volta Que é Colocar A parte de De logística Que faltou A parte da logística Então Vai configurar Isso aí Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Lá se vai O foguetinho Será que vai quebrar Alguma coisa Na saída Vou ver Hum Essa porta Não liga Pera aí Que faltou energia Prontou Eu tinha dado Um clears Lá Vamos ver O que vai acontecer Aqui Está marcando Aqui Que não tem Saída Beleza Aparentemente Não quebrou nada Você vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Para ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí